Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para essa galera aqui que acompanha a gente, que está passando por dificuldades, aquele cara que não sabe exatamente qual o caminho que ele vai seguir. Dá uma motivada, uma chacoalhada nessa galera aí. Mas eu posso falar tudo mesmo, Tiago? Pode. Tiago, a primeira coisa que veio na cabeça é que quando você começou a falar, eu imaginei que seria... Você falou, dá uma mensagem, veio a palavra mensagem, veio na minha cabeça. Recentemente, faz acho que alguns meses atrás, um camarada que serve com a gente aqui, enfim, não tem nada de errado falando o nome dele aqui, o Capitão Moleiro, ele falou uma frase que eu já sei, já é o que eu pensava, mas ele materializou o que eu penso na frase. Ele falou assim, a maior mentira que alguém vai te contar é aproveite a vida quando você é novo. Porque quando você é novo, na maioria das vezes você não tem grana. Exato. Então, quando você é novo, na verdade, você tem que ter muita vontade, muita energia, muita gana, ambição, talvez seja essa a palavra, que não tem nada a ver com ganância, são coisas completamente diferentes, para você ter a consciência que qualquer coisa grande que você queira realizar vai desprender tempo, vai demorar, vai doer. Então, eu acompanho o seu trabalho, Thiago, e a maioria, naturalmente, faz perguntas a respeito de como estudar, como passar em provas, como ter uma rotina de estudo, como é que é o dia a dia, e por aí vai. E como eu falei, Thiago, hoje, se eu fosse fazer concurso, eu sou um cara muito consciente do que preciso fazer, porque eu levo isso para a vida, eu quero aprender inglês, cara, rotina, quero emagrecer, rotina, quero estudar concurso, rotina. Então, o conselho que eu... Sem fórmula mágica, né, Flávio? Não tem, cara. Não tem. Existe aquela frase, né, Thiago? Sucesso é 99% transpiração e 1% inspiração. Irmão, a vontade, a gana, ela vai vencer o talento. Você pode ser um cara super inteligente, mas, cara, eu conheço muita gente boa que perde para aquelas pessoas que são obstinadas. Eu adoro essa palavra, que é a obstinação. Estou vendo tatuagem, também tem. Tem até uma palavra que um dia eu vou, talvez, tatuar. porque, para mim, hoje é muito claro, cara. O Andy Carvalho fala isso, né? Eu acho que eu falei aqui, não sei. A gente vive num mundo, falei, a gente vive num mundo que, para você acender, cara, se você focar 2, 3 anos, vamos falar do concurso. Cara, 1 ano, 2 anos, é tempo suficiente que você passe em um concurso muito top. Isso é muito real, porque, se você parar para pensar, a gente não precisa ir muito longe. Vamos no começo do, sei lá, 1910, 1920, como que você iria progredir na sua vida tão rápido quanto a gente consegue hoje em dia, né? Estamental, né, cara? O cara nascia rico ou nascia pobre? Já era. O filho de, né, ou já era? É assim, né, Tiago? Os caras não criaram a igreja para fazer concorrentes. Desculpa, a igreja não, a escola. Ele criou a escola não para fazer concorrentes para ele. Criou a escola para melhorar a mão de obra empregatícia do cara. Só que aí, né, evolução industrial e tal. Então, o que eu falo para a galera? Cara, independente do que você vai fazer, você vai fazer concurso, você vai empreender. Se você quer ser alguma coisa grande, você tem que ter um mindset de vai dar errado primeiro antes de dar certo. Exatamente. vai dar errado muitas vezes. Você passou em qual concurso na SPCX? Você passou de primeira? Passei, passei de primeira, mas foi um caso bem atípico porque eu já fiz vestibular, fui para a faculdade, saí da faculdade, voltei para casa. Então, eu falo que eu passei de primeira na SPCX, porém, eu já tinha uma maturidade. E eu tinha a motivação do desespero, que era o quê? Era a minha mãe com depressão toda endividada, doente numa cama. Olha que coisa, cara. Então, é a vontade, cara. Então, para concluir, Thiago, seja o que você, a frase do Ayrton Senna, se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito. No que tange trabalho e conquista não tem meio termo. Ou você faz bem feito ou não faz. Então, muita gente que eu ouço fala muito, quero, quero, quero. Cara, você quer mesmo? Senta aqui. Então, vai ser assim. Tal, tal, tal. Não, mas espera aí, como assim? Não, mas é assim. Passar em concurso é assim. Empreender é assim. Emagrecer é assim. Aprender inglês é assim. Mini hábitos, todos os dias. Todos os dias. Faz. Confia na técnica. Corra a pé. Não dobra o joelho. Cara, confia na técnica. Vai dar certo. É isso aqui. né? E aí as coisas vão acontecer, Tiago. Então, cara, eu tenho pra mim o grande barato, Tiago, de empreender é isso aqui. Porque você começa a encontrar pessoas que pensam parecido com você. No mundo dos concursos, precisa ser assim. Quem pensa parecido comigo? Cara, então vai, tem que seguir lá o Evandro Guedes, tem que seguir o Tiago, o Tiago Henrique, tem que seguir os gurus de concurso. É rotina. Mude o seu ecossistema. Você tem que estar vivendo aquilo, mastigando aquilo. Tem que submergir. Eu falo do meu irmão, cara, tipo assim, é uma parada absurda. Cara, o quarto dele parecia um campo de guerra. Não tinha outra pegada. Não tinha opção não passar. Ele não tinha o plano B. Entende? é exatamente isso, cara. Faça com muita vontade. Seja surdo. Seja surdo. Muita gente vai falar um monte de besteira. Você só precisa, como você falou no começo, você só vai, desculpa, você falou para mim no particular, né? Eu só vou ouvir quem está construindo. Quem não está construindo, eu não vou ouvir. Desculpa, nem sabia se podia falar, mas é uma coisa óbvia, né? Eu não vou receber crítica de quem está fazendo mais do que eu. Você vai receber crítica de quem está parado, engordando, não aprendendo nada, não evoluindo. E o grande barato, algo disso que você está fazendo e não é ficar jogando confete porque é real, é sincero, é que você está transbordando, irmão. Então, você precisa ser muito bem remunerado para isso porque as pessoas que mais ganham dinheiro na vida são pessoas que estão mudando mais vidas. Simples assim. Então, quando a gente bateu o papo aqui, cara, quando você chegou, eu falei, caraca, você tem dois metros de altura, não sabia. Eu falei assim, irmão, o teu coração é proporcional ao seu tamanho e muita gente está espelhando em você. Eu vou falar uma frase que eu escutei recentemente, e eu me senti muito orgulhoso e eu tenho certeza que você também vai. Jamais pare, irmão. Tem muita gente se espelhando em você.